A questão 2 fala sobre o que é a questão 2. A questão 2 fala sobre bolas de gude. Olha aqui. Bolinha de gude tem história. De origem desconhecida, tem-se a informação de que os faraós já praticavam o jogo 3000 antes de Cristo. A paixão era tanta que diversas escavações encontraram bolinhas de gude nos túmulos dos soberanos egípcios. Que doideira, hein? E após uma jogada, Rafael verificou que duas bolas de gude de raios R maiúsculo e R minúsculo, com R grande maior que o R pequeno, tangenciam-se num ponto. Duas bolas se tangenciando. É como se fosse isso aqui assim, né? Elas se tangenciam, quer dizer, elas se tocam num único ponto. Sejam A e B os pontos de contato dessas bolas com a superfície plana, de modo que a B seja igual a 1,8 centímetros. Tem uma figurinha aqui pra isso? A figura a seguir mostra a representação plana do problema. Então é exatamente, você tem aqui duas esferas que são as bolinhas de gude. São bolas de gude de raios diferentes. Com base nas informações do texto e da figura, pode-se concluir que o produto R vezes R é numericamente igual a... Como é que eu vou saber isso? Eu não sei quanto é que valem os raios, a única coisa que eu sei é que essa distância aqui é 1,8 centímetros, né? É isso que o problema falou. Tem as duas bolas de raios R e R, elas estão se tangenciando, e aqui a distância entre esses dois pontos A e B, que são os pontos onde as bolas tocam as superfícies, essa distância é 1,8 centímetros. Como é que a gente vai calcular o que o problema pede? O problema aqui é que você calcule o produto R vezes R. R vezes R, quanto que dá isso? E aqui você vai ter que usar uma coisa muito importante pra resolver esse problema. É que toda vez que você tem círculos tangentes... Deixa eu ver se eu faço mais bonito aqui. Dois círculos tangenciando. Bom, existe um ponto onde esses círculos se tocam. Claro, na verdade são esferas, mas a gente tá fazendo a versão plana, né? Dá pra gente raciocinar, não precisa raciocinar no espaço, a gente pode raciocinar no plano, usando circunferências ao invés de esferas. Então toda vez que você tem dois círculos se tangenciando, o que vai acontecer? O ponto de tangência, ele está exatamente... Alinhado com os centros. Isso é uma propriedade dos círculos que você tem que usar em praticamente todos os problemas de circunferência e até de esfera também, né? O ponto de tangência está alinhado com a linha dos centros. Então, olha só, deixa eu aproveitar essa figura aqui. Sendo assim, os problemas que envolvem círculos normalmente são resolvidos quando você faz isso, ó. Pega os centros e liga. Esse segmento que vai ligar os centros vai passar pelo ponto de tangência. O que mais? E aqui um outro tipo de construção que a gente também faz nesse tipo de problema. É que quando você tem uma reta tangenciando uma circunferência, esse segmento vai ser o quê? Vai ser perpendicular ao raio. Quer dizer, o raio é perpendicular à tangente. Isso é uma outra propriedade do círculo circunferência que quase sempre você tem que usar nos problemas. Outro dia eu fiz um vídeo mostrando isso aqui no canal, né? Então, aqui vai acontecer a mesma coisa. Eu vou ligar o centro desse círculo ao ponto de tangência. E com isso a gente vai conseguir aqui um outro ângulo reto. E para completar, vou fazer o seguinte. Olha essa figura aqui. Essa figura formada pelos centros dos círculos e os pontos A e B. Que figura é essa? Essa figura é um quadrilátero que tem aqui um ângulo reto. Por quê? Porque o raio é perpendicular à tangente. Aqui também. Medidas conhecidas aqui. Quanto é que vale esse segmento? Esse segmento é o raio do círculo grande. Então, é o R aqui. Esse outro segmento é o raio do círculo pequeno. R. Esse segmento aqui vale quanto? Olha aqui. A linha dos centros, né? Isso aqui é a soma dos raios. Isso aqui vale R mais R. R mais R. Bom, e ele deu que essa medida aqui é 1,8. Mas eu vou usar isso já já. Agora, responde a minha pergunta. Que figura é essa? Essa figura é um trapézio do tipo trapézio retângulo. O trapézio retângulo é aquele trapézio que tem as bases perpendiculares a um dos lados. Isso é um trapézio retângulo. Só que ele está deitado, né? Está girado. E quando você tem um trapézio retângulo, você pode encontrar a seguinte relação entre esses lados. Olha aqui, ó. Eu vou pegar esse ponto. Vou traçar uma paralela a esse lado aqui, tá? Quanto é que vale esse pedaço aqui? Esse pedaço vale o raio maior menos o raio menor, que é esse aqui. Esse pedacinho aqui vale R menos R. Vou fazer aqui do lado esse triângulo. Então, quando você traça uma paralela a esse lado aqui, você vai ter aqui um ângulo reto também. É como se fosse esse triângulo aqui, né? Você vai ter aqui R menos R. E essa medida aqui é a soma dos raios. R mais R. E daí? Qual é a relação entre os raios e essa medida? Essa medida aqui eu vou chamar de T. T é a medida, digamos, do segmento que tangencia simultaneamente os dois ciclos. Claro que nesse problema ele deu que esse T vale 1,8. Mas eu vou fazer com T, tá? Para fazer as contas aqui. Então, olha só, você tem aqui um triângulo retângulo. Se você usar o teorema de Pitágoras, você vai ficar quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, esse cateto ao quadrado vai ficar isso. Mais esse cateto ao quadrado é T2. Então, isso aqui elevando ao quadrado vai ficar R2 mais R2 mais 2RR. E aqui, elevando ao quadrado vai ficar R2 menos 2RR. Eu estou usando o que aqui? Produtos notáveis, né? Quadrado da soma e quadrado da diferença. Aqui ainda tem esse T2. E agora vai cortar um monte de coisa. Corta aqui o R2. Corta aqui esse R2. Sobrou isso aqui e isso aqui. Agora eu passo isso aqui para lá. Vai ficar 4RR é igual a T2. Eu quero saber quanto vale T aqui nessa brincadeira, tá? Então, daqui a gente tira que o T vale quanto? O T vale... Extrai raiz quadrada aqui. Vai ficar raiz de 4RR. Ou seja, 2 raiz de RR. Então, isso aqui é um resultado da matéria da geometria que se chama relações métricas nos círculos. O comprimento dessa tangente comum entre os círculos vale 2 vezes raiz de RR. Quer dizer, se você sabe os raios, você sabe isso. E nesse problema, olha só. Aqui nesse problema, ele deu que essa medida é 1,8. Mas você viu que em qualquer caso, essa medida sempre é igual a isso. 2 raiz de RR, hein? Porque a gente acabou de mostrar isso aqui, né? Claro, o problema exigia que você soubesse isso. Que você tivesse estudado isso. Uma pessoa que não estudou isso aqui, dificilmente vai ter ideia de calcular o RR por esse caminho. Só se já estudou isso antes, né? Esse justamente é o objetivo da prova. Ver se você estudou isso. Então, você já tem tudo aqui para calcular o que o problema pede. O problema quer saber quanto é que vale RR. R maiúsculo vezes R minúsculo. Tranquilo, olha só. Eu vou fazer assim. Passa esse 2 dividindo, vai ficar 1,8 por 2, vai ficar 0,9. 0,9 é igual a raiz de RR. Bom, então passamos o 2 para cá dividindo, ficou 1,8 sobre 2, é 0,9. Isso é igual a raiz de RR. Eu quero saber quanto é que vale RR, que é o que o problema pede. É só você fazer o que aqui, então? Elevar todo mundo ao quadrado, né? Se você elevar isso aqui ao quadrado, vai sumir essa raiz. Vai ficar RR. E elevando aqui ao quadrado, vai ficar... Quanto é que é 0,9 ao quadrado? 0,9 ao quadrado é 0,9 vezes 0,9. Quanto é que dá essa conta? É, você faz 9 vezes 9, que dá 81, e coloca duas casas decimais, né? Que tem uma casa aqui e uma casa aqui. Então vai dar 0,81. Portanto, o RR que o problema pede, isso vale 0,81. Problema considerado difícil, até um problema bom para cair no colégio naval, na EPICAR, que se a pessoa não estudou isso aqui, ela não vai saber fazer. Então, 0,81, olha aqui. Resposta correta, letra E de ECO. Ah, por essa você não esperava, hein?